Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Hoje nós vamos entender direito sobre improbidade administrativa. Inclusive nós vamos saber um pouco sobre o projeto de lei 10.887 de 2018 que promove alterações na lei 8.429 de 92, também conhecida como LIA, a lei de improbidade administrativa. E esse é um assunto que infelizmente, não é, Tiago Gomidi, sempre ganha destaque nos noticiários, no ambiente jurídico, enfim. Pois é, Fátima, concordo contigo. Para nós do meio jornalístico e que temos que lidar com assuntos relacionados a esse tema do meio acadêmico e jurídico, nós nos deparamos, infelizmente, com casos em que agentes públicos cometem improbidade administrativa. E para esclarecermos melhor o assunto, convidamos o professor Thalios Moraes, que é especialista em direito administrativo. Seja muito bem-vindo, Thalios. Muito obrigado, Tiago. Muito obrigado, Fátima. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho desse assunto aí tão relevante, tão importante, junto aqui também com o meu colega, o professor Antônio Daud, para a gente conversar um pouquinho acerca desse tema que cada dia a mais a população exige uma resposta do poder público e que sempre é um tema muito quente, muito sujeito a mudanças, tanto legislativas quanto jurisprudenciais. Como o professor Thalios antecipou, o nosso outro convidado que vai participar desse bate-papo é Antônio Daud, professor de direito administrativo e de direito do trabalho. Seja muito bem-vindo também ao Entender Direito, professor Daud. Obrigado, Fátima. Obrigado, Tiago. Uma enorme satisfação poder estar aqui com vocês, acompanhado aí do professor Thalios, meu colega de trabalho. É um tema bastante importante, o Brasil é um país que tem realmente um histórico aí muito negativo de corrupção, de falta de zelo no trato com a coisa pública. Então, o tema improbidade administrativa é realmente bastante importante para aqueles que atuam no direito administrativo, para os cidadãos em geral, sobretudo se nós considerarmos essas alterações, essas proposições legislativas que se avizinham e que buscam alterar significativamente a atual Lei 8.429, a Lei de Improbidade Administrativa. Então, é uma enorme satisfação estar aqui com vocês, também acompanhado hoje, para a gente debater essas alterações e o contexto da improbidade administrativa. Eu já começo com você, professor Antônio Daud, eu gostaria que você deixasse claro, para quem nos acompanha agora, improbidade administrativa é ou não é crime? Esse é um ponto muito importante, é um ótimo questionamento, Fátima. Improbidade administrativa não chega a ser um crime, propriamente dito, na verdade é um ilícito de natureza civil, então, inclusive nas aulas que a gente ministra, eu costumo dizer que o único crime previsto na Lei de Improbidade é uma conduta tipificada lá no artigo 19, que é denunciar alguém por ato de improbidade administrativa, sabendo que aquela pessoa é inocente. Então, esse é o único crime de fato, de direito, melhor dizendo, que encontra-se positivado, tipificado no texto da lei, sendo que os atos de improbidade administrativa, eles constituem ilícitos de natureza civil e que, de acordo com as sanções arroladas lá no artigo 12, elas vão suscitar uma série de condenações, de repercussões na esfera administrativa, na esfera política e na esfera civil, sem que gere efeitos na esfera criminal. Então, nós temos sanções como, por exemplo, a multa civil, como, por exemplo, a suspensão de direitos políticos, a perda da função pública, proibições de contratar, mas não existem sanções como detenção, como reclusão. Na improbidade, a gente não analisa o aspecto criminal. Então, quando nós analisamos a lei de improbidade, as condutas, as sanções, nós não olhamos para essa parte criminal, como o professor Daudi muito bem pontuou, todas as sanções de improbidade, nenhuma delas tem natureza penal. Mas, muitas vezes, a conduta também pode configurar um crime, como, por exemplo, corrupção. O servidor público, ele aceitou o dinheiro para fazer uma conduta ilícita ou se omitir, alguma conduta indevida. Isso é improbidade, isso também é crime. Mas, aqui, na esfera da improbidade, não é o aspecto analisado. A improbidade, ela tem a intenção de cumular com todas essas esferas. Hoje, com a lei atual, as sanções de improbidade, elas são aplicadas, independente das sanções cíveis, penais, administrativas. Ela vem somar na penalização. E é muito engraçado, realmente, esse ponto que o Daudi apontou ali. O único crime na lei de improbidade não é para quem praticou o ato de improbidade, é para quem representa falsamente contra alguém. Então, a improbidade é analisada numa esfera diferenciada. Tanto que é um juiz cível que julga a ação de improbidade, não é um juiz criminal. Ok, professor Thalios. Temos em tramitação no Congresso Nacional o projeto de lei 10.887, de 2018, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados. Qual o andamento atual desse projeto de lei e quais as principais mudanças propostas? É, esse projeto, ele já está bem avançado, né? Ele tem, assim, tantas mudanças que eu e o professor Daudi estávamos até conversando sobre isso. Eles quase que vão aproveitar o número da lei, porque é uma lei praticamente nova. Ela aproveita alguns trechos da lei antiga, da 8429, mas quase que compensava fazer uma lei do zero, assim. Porque são tantas mudanças que a gente pode ficar, assim, horas falando sobre as repercussões de todas elas, né? Nós vamos pontuar algumas das mais importantes, que não são poucas. E é uma coisa, assim, a gente tem que partir um pouco do campo teórico para o campo prático. Muitas vezes a mudança, ela gera aquela falsa impressão na sociedade. Oh, estão relaxando a lei de improbidade, estão aumentando a impunidade. Não necessariamente, não necessariamente, fazendo uma análise dessas mudanças, né? Que ainda tem coisas que podem ser alteradas, isso aí ainda não é uma... não está fechado o texto. Mas ele tem muitos pontos bons e alguns pontos não tão bons. Algumas mudanças bem-vindas e outras não tão bem-vindas. Nós sempre temos que analisar, pelo menos um ponto de vista meu, quando vem uma nova legislação, quais poderes essa legislação confere ao administrador, ao aplicador do direito. Porque muitas vezes nós temos que pensar aí também no mal gestor. Isso aqui vai conferir um poder indevido ou um poder complicado, um poder talvez sem tanto controle pelo mal gestor? Esse ponto que nós temos que analisar. Porque a lei de improbidade, ela é uma lei muito boa, ela é uma lei extremamente necessária, é uma lei pesada, que tem consequências patrimoniais muito pesadas, só que ela é muito aberta. E isso é bom por um lado, porque realmente o aplicador do direito, o Ministério Público, o Judiciário, eles conseguem fazer um controle maior, mas tem o outro lado da moeda. Isso também pode dar muita margem para perseguições políticas, como por exemplo, o artigo 11, que trata dos atos que atentam contra os princípios. É um rol exemplificativo, ele dá exemplos de condutas que atentam contra os princípios. Ou seja, outras condutas também poderiam configurar a improbidade. Só para dar um exemplo, bem assim, a gente usa até exemplo extremo, né, para ficar mais fácil entender. O servidor chegou atrasado um dia para trabalhar de forma injustificada. Isso no estatuto, geralmente é punido com advertência, é uma infração leve. Mas esse é um ato que atenta contra a moralidade. Então, teoricamente falando, isso seria improbidade. Teoricamente falando, o servidor poderia responder por improbidade, cuja uma das consequências é a perda da função pública. Ou seja, teria uma desproporção muito grande do que está no estatuto na lei de improbidade. Claro que esse é um exemplo que eu trago ao extremo, mas mostra como a lei de improbidade, em muitos casos, por ser muito aberta, ela poderia dar margem a esse tipo de interpretação. E você, professor Daudio, gostaria então de ouvir sua opinião em relação às sugestões propostas nessa proposição, em tramitação lá no Congresso? São várias mudanças, né, na verdade, ao final nós teremos praticamente uma nova lei de improbidade, vai ser mantido lá o mesmo número, como o professor Talhos comentou, mas será realmente um novo ato normativo, né, então são várias as mudanças. Na minha avaliação, algumas bastante positivas, que buscam basicamente conferir uma maior segurança jurídica àqueles que aplicam a lei de improbidade, né, com maior segurança jurídica a todos os gestores públicos que se sujeitam a essa lei, maior segurança aos magistrados, né, aos membros do Ministério Público, enfim, a todos que de algum modo, né, interpretam lá as regras que são dadas pela lei 8.429. E do outro lado, existem algumas alterações que na minha avaliação elas não são tão positivas assim. Alterações que realmente buscam dificultar, buscam dificultar essa caracterização dos atos de improbidade, busca dificultar a efetivação das sanções, busca dificultar algumas medidas cautelares, como por exemplo a medida cautelar de indisponibilidade de bens, né, então realmente são várias as mudanças. Uma mudança bastante significativa, o professor Talhos já comentou, né, realmente a cessação é o fim da possibilidade de atos de improbidade culposos, né, haveria realmente uma exclusividade em termos de atos de improbidade dolosos, tá, e o projeto de lei, ele acaba exigindo, além do dolo genérico, acaba exigindo a intenção específica em produzir aquele, em alcançar aquela conduta prevista no tipo, né, na conduta tipificada, né, então é algo que realmente vem a dificultar um pouco mais a caracterização dos atos de improbidade, né, porque pela lei atual, os atos de improbidade em uma categoria específica, né, nos atos de prejuízo horário, haveria a caracterização tanto mediante o dolo, né, que é basicamente a intenção do agente público, mas também na modalidade culposa, né, a imprudência, a imperícia, a negligência, e com essa alteração haveria a necessidade de haver única e exclusivamente esse dolo, né, e o dolo específico em relação àquela conduta. Uma série de outras alterações, algumas pontuais que tratam dos tipos, né, das condutas previstas em cada um dos artigos 9, 10 e 11, alterações que dizem respeito aos prazos prescricionais, alterações que dizem respeito à ação judicial por improbidade administrativa, né, e várias alterações que acabam batendo de frente, colidindo com alguns entendimentos jurisprudenciais, né, uma dessas alterações, até um detalhe, né, que consta lá do artigo 10, é que atualmente o ato de frustrar a licitude de uma licitação, né, de um processo licitatório, ele é enquadrado como o ato de improbidade na modalidade prejuízo horário, né, e existem alguns entendimentos do próprio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o dano ao horário, ele poderia ser presumido nesse caso de se frustrar a licitude da licitação, tá, e o projeto de lei, ele acaba exigindo para esse tipo específico a efetiva perda patrimonial, né, então existem realmente, são várias alterações, né, essa principal, na minha avaliação, é a cessação da modalidade culposa dos atos de improbidade, e uma outra alteração bastante interessante, é, que acaba conferindo uma maior segurança jurídica, a aplicação da lei de improbidade, diz respeito ao artigo 11 da lei de improbidade, que trata dos atos de improbidade que violam princípios da administração pública, né, atualmente nós estamos diante de um rol exemplificativo, né, em que acaba dando margem a interpretações, né, interpretações, né, muitas vezes um tanto quanto extensivas, e existe uma crítica que se faz hoje, né, é que os públicos acabariam ficando reféns, de interpretações que poderiam, é, posteriormente serem realizadas a partir dos seus atos, né, e o trecho, o projeto de lei, ele acaba tornando esses atos de improbidade na modalidade de violação a princípio, acaba tornando um rol taxativo, um rol números clausos, justamente no intuito de evitar, né, interpretações extensivas que muitas vezes são feitas atualmente, né, conforme a crítica, e que acabariam, né, positivamente dando uma maior segurança jurídica, né, existe também o outro lado, que esta, vamos dizer assim, engessar um pouco mais esses atos de improbidade na modalidade de violação a princípio, acabariam reduzindo, né, o ferramental sancionatório que hoje é dado nas mãos dos órgãos de controle, né, do Ministério Público e das procuradorias, então essa é uma outra alteração bastante relevante, na minha avaliação, que certamente trará um grande impacto na aplicação da lei de improbidade. Professor Talhos, e para deixar ainda mais claro, o que configura um ato de improbidade administrativa? A improbidade, ela tem hoje quatro modalidades na lei 8.429, os atos que importam o enriquecimento ilícito, que é quando o agente público ou aquele terceiro, né, que concorre, induz ou é beneficiado, tem uma vantagem patrimonial indevida. E esse artigo 9, ele tem um rol de condutas, então, é aquele servidor que, por exemplo, aceita um dinheiro para fazer ou deixar de fazer algo, ele utiliza bens públicos em atividades particulares. Nós temos no artigo 10, o segundo, a segunda modalidade, que são os atos que causam prejuízo ao erário. São situações em que o agente público não teve nenhum tipo de vantagem patrimonial indevida, mas ele lesionou os cofres públicos, fez uma lesão ao patrimônio público. Tem o terceiro ato tradicional, que são os atos que atentam contra princípios, que acabam sendo esse rol um pouco mais amplo. Embora ele tenha um número menor de condutas descritas ali no artigo 11, ele é amplo porque atentar contra os princípios é uma coisa muito genérica. E a lei deixa em aberto, e isso de um lado é bom, de outro lado não é tão bom. Por exemplo, há casos de servidores que foram demitidos por terem cometido tortura, mas a demissão foi feita não na ação administrativa no PAD, foi feita na ação de improbidade, porque o judiciário entendeu que a tortura atenta contra a moralidade, portanto é um ato de improbidade. E a ação de improbidade é muito mais rápida que uma ação penal, por exemplo. O PAD, muitas vezes, qualquer irregularidade, algo-se ali a nulidade do PAD, então tem essa situação hoje. E tem depois, posteriormente foi inserido um novo item, no 10A, que é a concessão ou aplicação indevida de benefício tributário financeiro. Aí esse 10A remete para uma lei complementar que trata do ISS, que é o Imposto Municipal, para evitar aquela guerra municipal, aquela guerra fiscal, quer dizer, entre os municípios. Então nós temos essas quatro modalidades. Esse 10A é um ato bem específico, ele não tem incisos, nada, ele é só nesse caso. Aí o que acaba ficando um pouco mais amplo são os atos de improbidade propriamente ditos. O enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e atentar contra princípios. Todos eles se praticam por uma conduta dolosa. O prejuízo ao erário é o único hoje que se configura mediante uma conduta culposa. Quando a pessoa não tem a intenção de alcançar aquele resultado, é mais ádico, negligência, imprudência, imperícia. Então, no caso dos atos de improbidade, o elemento subjetivo é um requisito. O prejuízo ao erário, ele é um pouco mais fácil ser configurado, porque ele também admite uma modalidade culposa. Ok. E conforme a Lia, professor Daudi, quem pode ser atingido por atos ímprobos? É apenas a administração pública ou particulares, partidos políticos e outras instituições também podem ser incluídos nessa hipótese? Sim. A lei, também em relação aos sujeitos passivos, vamos dizer assim, às vítimas dos atos de improbidade, também nos traz atualmente um rol bastante amplo. Tanto a administração pública, direta, indireta, as entidades controladas pelo poder público, direta ou indiretamente, poderiam ser alcançadas. Diretas particulares que, de algum modo, o poder público haja concorrido para a constituição do seu patrimônio, para a receita anual. E aí, seja com mais de 50%, seja com menos de 50%, a gente costuma dizer que se há, em alguma medida, recurso público presente na constituição de um particular, do patrimônio de um particular, se há recurso público, de algum modo, sendo, participando lá da receita anual de uma entidade privada, ali haveria, sim, a incidência das regras da Lei 8.429. Então, realmente, é um campo bastante amplo, tanto se a gente examina a lei por esse prisma passivo, que são as vítimas dos atos de improbidade, como também pelo prisma ativo, que são aqueles agentes ímprobos mesmo, aqueles agentes públicos, nas mais variadas situações, mesmo que transitoriamente, mesmo que, até mesmo sem remuneração, se, de algum modo, eles atuam ali em nome do poder público, eles também podem ser alcançados, podem receber uma sanção da lei de improbidade. Até curioso, existem alguns precedentes judiciais que entendem que, até mesmo, um estagiário, estagiário lá de um órgão público, ele é alcançado, ele seria um agente público, aos olhos da lei de improbidade, então ele poderia ser destinatário, em alguma medida, das sanções previstas na lei. E, nesse ponto, até me estendendo um pouco mais, Fátima, os particulares, muito embora a lei tenha sido criada, inicialmente, para dissuadir essas condutas desonestas por parte dos agentes públicos, os particulares, a depender da conduta, eles também podem, no que couber, serem destinatários das sanções previstas na lei. O particular que induz, concorre, e agora, de acordo com o projeto de lei, que se beneficia de maneira dolosa de um ato de improbidade, ele também poderia receber, no que couber, as sanções, as duras sanções trazidas no texto da lei. E quais as punições previstas na LIA para quem comete improbidade administrativa, professor Thalios? Ali, Tiago, a lei de improbidade, ela é uma lei bastante severa, é uma lei muito pesada, ela tem várias sanções previstas ali, dentro do artigo 12 do 8429. A primeira das penalidades, porque quando a gente fala do 8429, ela vem regulamentar o artigo 37, parágrafo 4º da CF, que traz quatro situações, mas a lei de improbidade aumenta um pouco esse rol. A primeira é a perda da função pública. O servidor ali, ele perde a função pública. É uma penalidade que exige trânsito em julgado. A segunda é a suspensão dos direitos políticos. Aí o prazo, ele varia, dependendo qual ato que a pessoa incorreu. Por exemplo, enriquecimento ilícito, que é o mais grave, é de 8 a 10 anos. Atentar contra princípios que seriam o menos grave, são de 3 a 5 anos. Essas duas penalidades, elas são efetivadas, só que o trânsito em julgado. Aí acontece até uma situação que, às vezes a população em geral não entende muito bem, né? Uma vez um conhecido até, para exemplificar, estava falando, ah, parece que nada funciona no país, reclamando, tem um sujeito que trabalhava numa prefeitura, e ele foi condenado por improbidade, e ainda estava trabalhando. Eu falei, sim, pode ocorrer, porque a ação não transitou em julgado. Então, enquanto ela não transita em julgado, se ele não foi afastado do cargo, ele continua trabalhando. Então, essas duas penalidades, hoje, têm essa característica, e com a mudança da lei, eles querem que todas as penalidades tenham essa característica, o que, na minha opinião, não é uma coisa tão boa. Porque, realmente, você fazer a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, com uma decisão de primeira instância, é um pouco severo demais. Mas, uma decisão de segunda instância, proferida pelo órgão colegiado, na minha opinião, já é mais do que o suficiente para ser caracterizada a improbidade e para ser aplicada as sanções. Porque exigir o trânsito em julgado, a gente sabe que, infelizmente, é algo que pode demorar muito tempo. E, nisso, acabaria privilegiando quem realmente deveria ser punido pela lei. Além disso, tem também a possibilidade da indisponibilidade dos bens, que não é bem uma penalidade, ela é uma medida cautelar, que é para assegurar que a pessoa que esteja sendo investigada, processada por improbidade, ela não oculte o seu patrimônio. E, também, tem algumas mudanças acerca da indisponibilidade, que, hoje, vem aí de encontro com a jurisprudência do STJ. O STJ tem umas jurisprudências muito boas acerca da indisponibilidade dos bens, muito elogiadas. E a lei, nessa parte, na minha opinião, ela não é tão boa, porque ela alivia um pouquinho e é algo que a gente pode pontuar na sequência. Tem também a perda dos bens e valores acrescidos ilicitamente, então, tudo que a autoridade, o terceiro beneficiário, praticou ali, teve de benefício, ele perde. O integral ressarcimento ao erário, também é uma das penalidades, quando houver dano, independente de qual ato que ele foi configurado. Tem também a possibilidade de aplicação de uma multa de natureza civil. Uma multa que depende do ato, ela também varia. Se for enriquecimento ilícito, até três vezes o valor que ele enriqueceu ilicitamente. Se for prejuízo erário, até duas vezes o dano. Por exemplo, ele causou um milhão de prejuízo erário. A multa pode ser de até dois milhões. E quando for atentar contra princípios, até cem vezes o valor da remuneração do agente público. E o ato novo, que é o 10A, seria até três vezes também o benefício indevido. E tem uma outra penalidade, que está também no artigo 12, que é uma proibição de contratar ou receber benefícios ou incentivos, fiscais ou creditícios, direta, ou também por intermédio de pessoa jurídica da qual o condenado seja sócio majoritário e o prazo varia de acordo com o ato de improbidade. Então, a gente verifica que a improbidade, ela tem várias sanções. Só de caráter patrimonial, além da perda da função pública, que o servidor deixa de ganhar, ele tem ali o perdimento dos bens, o ressarcimento e a multa de natureza cível. Então, a gente vê que é uma lei muito pesada também no aspecto patrimonial. Ainda com você, Thalius, em quais situações se justifica o afastamento do agente público acusado de praticar o ato ímprobo? O afastamento, hoje, a lei de improbidade, ele trata de forma bem genérica. Ele fala que o afastamento é necessário para evitar que o investigado, que o servidor influa na apuração da infração. Então, ela é bem genérica, basicamente, em situações que o servidor puder atrapalhar nas investigações ou que houver ali alguma possibilidade de ele continuar elesando, o afastamento pode ser feito. O único ponto que a lei de improbidade hoje trata é que esse afastamento ele não é uma penalidade, tanto que ele ocorre sem o prejuízo da remuneração, ou seja, ele continua recebendo. Aí, na prática, acaba sendo utilizado o prazo previsto em cada estatuto. Por exemplo, a 8.112. Ela contempla que esse afastamento pode ser por até 60 dias, prorrogável por mais 60 dias, por mais até 60 dias. Aí, a mudança na lei de improbidade também vem para regulamentar um pouco essa parte. Mas o afastamento ele já é previsto em muitos estatutos também, já é um dispositivo que não é uma inovação da lei 8.429. Ela também prevê essa possibilidade, podendo ser determinada tanto pela autoridade judicial como pela autoridade administrativa, ou seja, pelo juiz ou pela autoridade administrativa, para evitar que o servidor atrapalhe nas investigações ou mesmo continue praticando ilícitos. Mas os estatutos, em geral, já é uma situação que é prevista. Professor Daudi, e em relação à perda da função pública, quando é que ela ocorre? A perda da função pública, ela é uma sanção que ela está prevista para aquelas três principais categorias de atos de improbidade, seja aquela mais dura de enriquecimento ilícito, seja o próprio prejuízo horário, seja a violação a princípio, em todas elas, o agente público estaria sujeito a perder a função pública. A própria Constituição já previa, no artigo 37, parágrafo 4, essa pena, ela foi regulamentada no texto da lei, e como o professor Talhos pontuou muito bem, essa é uma daquelas duas sanções, duas condenações que atualmente elas exigem o trânsito em julgado. Então, não é com a decisão do juízo de primeiro grau, de primeiro grau, de primeira instância, que automaticamente já seria efetivada essa sanção. Essa é uma sanção que ela, havendo ali a possibilidade de recorrer, o agente público ainda não perderia a sua função. E esse é um ponto que está sendo mantido na nova lei, a nova lei, inclusive, como o professor Talhos bem comentou, ela estende essa exigência no projeto de lei, pelo menos atualmente, estende essa exigência do trânsito em julgado para toda e qualquer sanção por ato de improbidade administrativa. Mas ela se insere para todos esses ilícitos, todos esses atos de improbidade que a gente comentou, exigindo apenas o trânsito em julgado para a sua efetivação. Com relação aos membros do Ministério Público, por exemplo, que já contam com lei específica, eles estão incluídos no hall de quem pode sofrer sanções da lei de improbidade, professor Talhos? Sim, hoje, a jurisprudência é no sentido de que os agentes públicos, como o professor Daud havia pontuado antes, a lei de improbidade conceitua o agente público em sentido amplo, alcançando até mesmo estagiários que utilizariam sua função. A jurisprudência hoje era no sentido de que a lei de improbidade alcança os agentes públicos de uma forma geral, inclusive os agentes políticos, no qual predomina que se inserem os membros do Ministério Público. A única exceção seria o presidente da República. Então, hoje, a única autoridade pública que não estaria submetido aos termos da Lei 8.429 seria o presidente. As demais autoridades estariam sujeitas, inclusive vereadores, deputados, senadores, membros da magistratura, membros do Ministério Público. Isso é tudo muito jurisprudencial. A lei, ela joga, assim, de forma um pouco mais aberta e a jurisprudência, ela sempre vai sofrendo alterações. Mas, no momento, a mais pacificada seria essa, que é aplicável também a agentes políticos, a exceção seria o presidente da República. E quanto a esse ponto, o Superior Tribunal de Justiça já definiu que as punições estabelecidas nas esferas civil, administrativa e penal são independentes. o que isso significa na prática, professor Daudi? Muito bem, Tiago. A gente tem essa máxima de que existem várias instâncias, várias esferas nas quais um agente público poderia responder pelos seus atos, ele poderia responder na esfera administrativa, na esfera cível, na esfera criminal. E se a gente pega, por exemplo, um servidor público estatutário, um servidor público, por exemplo, efetivo, que ele recebe uma propina. Esse recebimento de propina é uma única conduta que ela acaba ganhando colorido nestas três esferas. Aquela única conduta é ao mesmo tempo um crime previsto lá no Código Penal, nos crimes contra a administração pública, ela é também um ato de improbidade na categoria mais severa do artigo 9 da lei e é também uma infração funcional pela qual ele provavelmente será demitido lá após responder a um processo administrativo disciplinar. Então, esse entendimento tanto do STJ como de várias outras instâncias do judiciário brasileiro de que essas sanções, essas esferas de responsabilização elas são em regra independentes e cumulativas. Então, é possível que um agente público por uma única conduta ele receba condenações nessas variadas esferas e isso não caracterize uma injustiça, não caracterize, o termo técnico é o bis in idem. Então, a regra geral é justamente que é uma única conduta caso venha a incidir em vários sistemas, vários no sistema de repercussão criminal, no sistema aqui de improbidade administrativa, que você viu lá, no subsistema de persecução administrativa, o agente público ele poderia receber punições de todas essas esferas. E até é uma boa pergunta, Tiago, porque esse é um ponto que o projeto de lei ele busca equacionar. O projeto de lei ele acaba dizendo que se o agente público for condenado, por exemplo, no âmbito, na verdade, se ele for absolvido no âmbito de uma ação criminal e essa absolução seja confirmada por um órgão colegiado, por um tribunal, qualquer que seja qualquer que seja a causa dessa absolvição, segundo o projeto de lei, isso acabaria comunicando com a esfera de persecução de improbidade administrativa. Então, muito embora hoje a regra geral seja pela independência, pela não comunicação dessas três instâncias, dessas três esferas de apuração, com esta alteração que se propõe ao agente público sendo absolvido na esfera criminal, haveria uma comunicação com a esfera civil, com a esfera de improbidade administrativa. Entende-se que o processo criminal muitas vezes ele acaba se aprofundando um pouco mais na instrução probatória, ele acaba se aprofundando um pouco mais nas circunstâncias que gravitam ali em torno das notícias, dos fatos que são alegados e é por esse motivo que entende-se que em algumas situações, a depender ali das circunstâncias, a decisão na esfera criminal ela acabaria repercutindo também sobre outras esferas, a exemplo aqui da esfera de persecução administrativa. E até quando surgiu a própria lei de improbidade, a lei 8.429, houve uma série de alegações no sentido de que, por exemplo, os prefeitos eles não estariam sujeitos a sanções da lei de improbidade porque eles já receberiam sanções de outros sistemas de persecução, e o entendimento inclusive do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a lei de improbidade ela vem a crescer, ela vem criar um novo sistema de responsabilização dos agentes públicos que se soma aos pré-existentes. mas esse é um ótimo número, Thiago. Vamos ver se o texto do projeto de lei se realmente ele é aprovado tal qual está atualmente para debate. Eu gostaria então de saber do professor Talio se para a configuração do ato improbo é necessário que haja dolo isto é, que seja comprovado que o agente que causou dano ao erário quis o resultado ou assumiu o risco de produzí-lo? Hoje na lei atual de improbidade 8.429 no texto atual o dolo ele é um requisito para todos os atos de improbidade justamente no caso do prejuízo erário tem uma alternativa que seria dolo ou culpa então enriquecimento ilícito atentar contra princípios é somente por dolo somente quando ele tem a intenção de alcançar aquele resultado o prejuízo erário hoje ele não o dolo não é imprescindível para a sua configuração ele também poderia por uma conduta culposa quando o agente público age com negligência imprudência imperícia seria o caso por exemplo de um agente público que é negligente no trato da coisa pública ele é responsável por armazenar e ele acaba fazendo a má gestão um exemplo que a gente encontra até alguns julgados um pouco mais esparsos o servidor ele é responsável por aquele veículo e o veículo ele é a gasolina e ele não se atenta e coloca álcool no veículo ou vice-versa e acaba gerando um prejuízo pode ser comprovado que ele agiu negligentemente ele não prestou atenção ele não tomou as cautelas devidas então poderia configurar a improbidade a alteração com a nova lei na verdade na mudança do 8.429 ela cessaria o prejuízo erário por culpa seria algo que aconteceria até apenas de forma dolosa e como o professor Daudi ali também apontou teria que ser aquele dolo específico dolo com a intenção de alcançar aquele resultado é algo que restringiria bastante o alcance da lei na parte do prejuízo erário professor Daudi e é possível a conversão da perda da função pública em cassação de aposentadoria de servidor condenado por improbidade é assim Tiago esse é um ponto que não se encontra previsto expressamente na lei a lei acaba não trazendo esse detalhe mas existem julgados que admitem essa possibilidade então por exemplo se o agente público quando em atividade ele praticou um ato de improbidade administrativa e esse ato praticado somente foi descoberto somente foi identificado posteriormente a sua aposentadoria já existem precedentes no sentido de admitir esta conversão e essa conversão na verdade ela já existe nos estatutos dos servidores públicos a gente pega por exemplo a lei 8.112 que é o estatuto dos servidores federais ela esta sim prevê expressamente que a cassação de aposentadoria é uma das sanções previstas quando o servidor público ele pratica alguma das sanções algumas das infrações que quando da atividade levariam a sua demissão pode ser que após ele ter se aposentado ele tenha aposentadoria ou até mesmo uma disponibilidade cassada então isso é algo que acabou sendo herdado dos estatutos dos estatutos funcionais e acaba sendo aplicado também no âmbito da lei de improbidade quanto ao vínculo entre a administração pública e quem cometeu o ato ímprobo é possível por exemplo que a perda da função atinja o cargo do agente público à época do cometimento do ato ímprobo e também outro cargo que ele esteja ocupando na época do trânsito em julgado da condenação imposta em ação de improbidade eu gostaria de ouvir então o professor Thalios Esse também é um ponto que a lei 8.429 ela não prevê expressamente ela trata da perda da função pública inclusive no caso de cargos como mandato eletivo cargo de comissão de confiança que são funções transitórias hoje a prescrição seria inclusive ao término do exercício então a lei ela não prevê expressamente essa possibilidade também é um dos pontos que nós temos omissos dentro do 8.429 e aí a jurisprudência ela sempre que vem regulamentando esses pontos e a jurisprudência muitas vezes ela não é pacífica nós temos julgados em um sentido em outro com o tempo ele pode se alternar e também são pontos que seriam muito interessantes de serem tratados especificamente dentro da lei de improbidade até para poder gerar uma segurança jurídica maior como o professor Daudi apontou antes a lei ela dá muitas margens então como ela acaba sendo muito omissa como ela acaba encontrando ali muitas brechas muitas faltas de previsão isso acaba dando margem para muita discussão e aí acaba sobrando para os tribunais superiores resolverem maiormente o STJ que é o tribunal que tem aí dezenas que são centenas de jurisprudências em torno da improbidade administrativa porque sim seria possível porque uma vez ele perde a função pública uma das consequências é a suspensão dos direitos políticos com direito político suspenso ele não poderia ter uma outra função pública então também é algo que dá margem para bastante discussão até para pontuar uma das alterações no projeto de lei que diz respeito justamente a esse ponto que o Thalhos bem comentou que a Fátima perguntou que o projeto de lei prevê que em regra a perda da função pública o agente público perderá aquela função pública que ele ocupava quando do cometimento da infração então via de regra é essa função que ele irá perder mas a nova lei ela tenta já se adiantar aos entendimentos jurisprudenciais que hoje existem e possibilita também que em caráter excepcional o magistrado o juiz ele também amplie e possibilite a perda de outras funções que mais recentemente que agora correntemente o agente público eventualmente ocupe então em princípio seria a perda da função que ele ocupava quando cometeu a infração mas excepcionalmente haveria uma ampliação desses efeitos em prejuízo do agente público ímpromo é uma alteração muito salutar porque a gente imagina o servidor está em um cargo ele usou o cargo para praticar atos de improbidade aí até ser julgado ele assumiu um outro cargo aí ele estaria livre para nesse novo cargo praticar novos atos que ele só perderia o anterior então é uma mudança que claro né sendo analisado cada caso concreto abre margem para uma possibilidade muito boa porque a ação a improbidade ela tem por finalidade a moralização do serviço público e o que não seria feito se nós tivéssemos um servidor que simplesmente está em outra função podendo praticar atos ímprobos e continuaria naquela função porque a penalidade alcançou só o anterior então essa é uma das mudanças que são muito boas essas mudanças elas são bem assim como eu posso dizer extremas para um lado ou para o outro elas tem muitos pontos não tão bons e muitos pontos bons também vamos torcer aí para o texto preservar essas mudanças boas aí porque realmente a improbidade é uma conduta que cada vez mais a sociedade exige do poder público uma cobrança muito incisiva e esses pontos que realmente permitem como o Daudi Ponturel na excepcionalidade o magistrado alcançar outros cargos isso é excelente assim a gente extirpa do serviço público pessoas que estão lá com a mentalidade errada com a finalidade errada professor Talhos a respeito agora do ressarcimento a lei de improbidade administrativa ela estabelece formas para garantir o ressarcimento dos prejuízos causados pela gente que cometeu os atos ímprobos e como que o judiciário vem decidindo essa circunstância hoje nós temos a seguinte situação vamos imaginar um sujeito ímprobo uma autoridade que praticou diversos atos de improbidade e acumulou um patrimônio é claro que essa pessoa ela não é boba ela vai tentar ocultar esse patrimônio e uma das sanções que nós temos é o ressarcimento ao erário a perda dos bens acrescidos listamente a multa então na prática a gente tem que pensar o seguinte se a pessoa praticou atos de improbidade ela não é uma pessoa correta então é óbvio que ela vai ocultar o seu patrimônio para não sofrer essas sanções e a lei de improbidade até mesmo com base na própria CF contempla uma medida cautelar que é a indisponibilidade dos bens que é algo excelente que tem que ser feito que realmente é congelar os bens daquela pessoa suspeita congelar entre aspas da pessoa suspeita de improbidade para garantir que ao final do processo ela tenha como arcaico aquelas condenações senão a pessoa pode ser investigada condenada e no final tornou-se inóqua porque perde a função pública mas às vezes a pessoa já acumulou um patrimônio enorme fazendo coisas ímprobas suspensão ele não está nem aí então pode acontecer casos que a única forma da gente atingir efetivamente o sujeito ímprobo é no seu patrimônio e a indisponibilidade visa preservar essa utilidade ao final do processo a jurisprudência do STJ ela é no sentido e é muito boa inclusive de que hoje para que seja feita a indisponibilidade dos bens não é necessária a comprovação do perículo imora ele é presumido porque como é uma medida cautelar nós temos que ter o fumo boniúris e o perículo imora a verossimilhança das elegações e o perigo da demora e o STJ acertadamente da minha opinião entende o seguinte se eu suponho que ele praticou um ato de improbidade é totalmente razoável ou supõe que ele vai ocultar o seu patrimônio então existindo indícios de improbidade já é o suficiente para fazer ali o sequestro dos bens para fazer então a indisponibilidade dos bens inclusive a lei de improbidade ela prevê essa possibilidade para enriquecimento ilícito e prejuízo erário o STJ amplia essa possibilidade ele entende que pode também quando for ato que atenta contra os princípios e alcançaria também o valor da multa então a jurisprudência ela é ampliativa nesse caso e é algo muito bom aí a outra face da moeda seria aquilo que a gente conversou antes até que o professor Daudi pontuou ali pode acontecer de ser utilizado como uma ferramenta para fins de perseguição política mas a gente fica então assim entre a cruz e a espada de um lado nós temos que punir gravemente aqueles que praticam a improbidade garantir que realmente seu patrimônio seja afetado mas isso também pode dar margem para perseguições indevidas algo que também merece uma punição exemplar para justamente a lei não perder a sua finalidade e a lei nova essas alterações novas com esse projeto de lei ele restringiria bastante isso porque por exemplo o perigo da demora não seria mais presumido nós precisaríamos comprovar que aquele investigado ele está ocultando seu patrimônio isso não é uma coisa tão fácil de ser feita e talvez quando essa prova for feita talvez seja um pouco tarde a gente já não consiga ter a mesma utilidade isso aí também não seria em todos atos de improbidade apenas para ressarcimento ou erário não estaria incluído nesse valor o perdimento dos bens então essa é uma alteração bastante complicada que ela sim poderia dar margem a realmente que mesmo condenado não tenha uma utilidade final ao processo porque o investigado conseguiu ocultar o seu patrimônio Ok e quem pode solicitar a apuração de atos de improbidade administrativa professor Daudi aproveitando então eu gostaria de saber também se há requisitos legais previstos para que isso seja feito Fátima essa é uma ótima pergunta atualmente no texto hoje da lei 8.429 é possível em termos de investigação que isso se dê tanto na esfera administrativa pela autoridade administrativa mas que isso se dê também no âmbito do Ministério Público ao final dessa investigação dessa etapa de confirmar a existência ou não dos indícios ao final atualmente tanto a pessoa jurídica lesada por meio dos seus órgãos de procuradoria como o próprio Ministério Público ambos poderiam ingressar judicialmente apresentando uma ação por improbidade administrativa então atualmente esta investigação ela poderia ocorrer ali em duas esferas e ao final haveria uma competência concorrente tanto da pessoa jurídica lesada da vítima direta do ato de improbidade como também do Ministério Público é isso que hoje prevê o artigo 17 da lei 8.429 e esse é também um dos pontos em que nós estamos observando uma tentativa de alteração o projeto de lei tramita no Senado ele acaba concentrando nas mãos do Ministério Público a prerrogativa a competência para ingressar judicialmente com esta ação por improbidade então a pessoa jurídica lesada ela deixaria de ter essa prerrogativa de deter essa competência então por exemplo se a gente imagina um ato de improbidade praticado em desfavor por exemplo da Petrobras atualmente se aquele ato ganha o colorido da lei de improbidade ele poderia suscitar dar aso a uma ação judicial proposta tanto pelo Ministério Público Federal como também pela própria Petrobras com a alteração que se promove passaria essa ação judicial Petrobras não poderia ingressar mais judicialmente esse poder estaria concentrado nas mãos do Ministério Público então é assim que ocorre e esta é a mudança que nós estamos observando tomando por base esse projeto de lei que hoje está sendo objeto de discussão então quer dizer professor que poderia começar no âmbito administrativo e de repente parar até no judiciário sim com toda certeza é até importante a gente comentar para quem está nos acompanhando que muitas vezes a gente pensa em improbidade administrativa e a gente é levado a crer que seria que haveria ali aplicação de sanções na esfera administrativa por uma autoridade administrativa mas fato é que todas as sanções que nós estamos comentando seja a perda da função pública a suspensão dos direitos políticos o próprio ressarcimento previsto na lei de improbidade todas essas condenações elas exigem o trâmite de um processo judicial um processo que tramita lá na vara cível de determinado tribunal mas em termos então para fins de acusação e de condenação é necessário sim a via judicial somente uma autoridade judicial que tem a prerrogativa de aplicar as sanções do artigo 12 da lei agora em termos de investigação é possível que isto ocorra dentro do ministério público ou que ocorra também na esfera administrativa seja de ofício seja por meio de uma representação de algum interessado o poder público ele ele tem aí esse poder dever de investigar ali suspeitas indícios dos quais ele toma ciência em relação a investigação que foi mencionado aí a quebra do sigilo telefônico pode ser decretada durante o procedimento de apuração do ato de improbidade administrativa professor talhos a lei de improbidade ela também não prevê essa possibilidade de quebra de sigilo telefônico a quebra de sigilo telefônico ela teria que ser determinada por uma autoridade judicial e maiormente isso é usado para fins penais no caso o ministério público a própria pessoa jurídica ela não teria essa competência e hoje é admitido também por exemplo na lei de improbidade nas ações de improbidade a lei também não fala a jurisprudência até o uso da prova emprestada desde que seja assegurada a ampla defesa é também mais um ponto que a gente não encontra a previsão atualmente na lei de improbidade mas que dependendo poderia ser usado uma prova emprestada ter uma determinação judicial aí entraria justamente nessa discussão que como a gente fala de para investigação de um crime é uma coisa mais tranquila muito mais admitido pelo ordenamento jurídico a ação de improbidade por não ter essa natureza penal ela já tem algumas certas discussões embora a grande maioria dos atos de improbidade acabem configurando também um crime ainda mais quando a gente pensa em enriquecimento ilícito talvez até prejuízo erário que embora prejuízo erário culposo muitas vezes não enquadraria mas também é um dos pontos que a lei no momento ela não trata professor professor gostaria de complementar alguma coisa sobre esse ponto sim dentro dos trabalhos investigativos do ministério público a gente chama de etapa preparatória o ministério público ele acaba utilizando de uma série de medidas de uma série de diligências para realmente engarear insumos insumos estes que capazes de evidenciar as alegações o cometimento de atos ímprobos e uma medida que é bastante comum que é realizada é a quebra do sigilo bancário então muitas vezes suspeita-se ali de um enriquecimento ilícito por mais que o artigo 9 da lei presuma que havendo uma evolução patrimonial incompatível com a renda do agente público havendo ali aquisição de bens desproporcionais à renda haveria uma presunção de que a origem daqueles recursos é uma origem ilícita muitas vezes o ministério público ele é claro ele precisa realmente enrobustecer ali em termos probatórios antes do oferecimento da ação então é comum o manejo de medidas como essa e principalmente a quebra do sigilo bancário a quebra do sigilo bancário acaba tendo requisitos menos exigentes do que a quebra do sigilo telefônico que é mais própria de ações do campo penal então apenas para pontuar algumas poucas considerações chave professor talhos eu gostaria então de saber se existe a prescrição para ações de improbidade administrativa e se sim aproveitando eu quero saber também professor talhos qual seria esse prazo prescricional a prescrição hoje na lei de improbidade ela também tem alguns pontos e tem um monte de jurisprudências em cima hoje a lei de improbidade ela prevê um prazo de cinco anos de forma geral para a prescrição e ela tem o início um pouco variável depende ali do caso de qual quase se enquadra por exemplo cinco anos para quando for o término do mandato eletivo do cargo de comissão da função de confiança então um prefeito por exemplo quando termina o mandato dele aí começaria a correr o prazo de cinco anos quando for aquelas entidades que a gente encontra descrita lá no artigo primeiro parágrafo único aquelas que o professor Daudio pontuou antes quando ele explicou ali os sujeitos passivos aquelas que recebem menos que 50% de contribuição subvenção aí seria da prestação final de contas quanto aos servidores em geral a lei diz que é aplicado o mesmo prazo prescricional para as infrações puníveis com demissão prevista em lei própria vou dar um exemplo na lei 8.112 com a estatuto federal uma infração passível de demissão coincidentemente ela prescreve em cinco anos também então a gente teria que olhar cada estatuto ah é um servidor municipal olhamos o estatuto municipal então a gente tem que olhar o estatuto próprio e isso deu margem para muitas jurisprudências até porque na constituição federal ela tem um dispositivo que fala que as ações de ressarcimento erário são imprescritíveis e essa é uma norma que o STF relativizou muitas vezes porque a imprescritibilidade é uma coisa muito severa ela acaba sendo uma coisa bastante excepcional no nosso ordenamento jurídico e não a regra então como funciona nós temos a ação de improbidade que tem todas aquelas consequências que a gente pontuou antes perder a função pública suspensão dos direitos políticos ressarcimento multa essa sempre prescreve o que a jurisprudência do STJ vem desculpa do STF vem é no sentido da ação de ressarcimento decorrente de um ato de improbidade então vamos imaginar que passaram cinco anos a ação de improbidade prescreveu mas ainda é possível fazer a ação de ressarcimento uma ação cujo único objetivo é o ressarcimento ao erário aí a jurisprudência é no seguinte sentido se for um ato doloso de improbidade ela é imprescritível se for um ato culposo aí ela prescreve prescreveria nos mesmos cinco anos e as mudanças agora com a lei de improbidade essas novas mudanças elas preveem uma unificação desses prazos prescricionais colocando ali um prazo geral de oito anos e ele não teria mais essa variação igual a gente falou antes ele seria da ocorrência do fato ou da sessão quando for uma conduta permanente então ele torna um pouco mais expressamente prevista a parte da prescrição porque muito a gente acaba tendo que trazer também para o âmbito jurisprudencial até o professor Daudi sabe bem como que é a nossa realidade de professor quando a gente dá uma aula de improbidade mais ou menos um quarto um terço da aula é jurisprudência porque a gente tem a lei mas a gente tem que estar todo momento falando de jurisprudência porque a lei ela realmente tem muitas brechas e se não fossem os tribunais superiores nós estaríamos aí sem resposta ainda com você professor Talhos se quem detém em cargo eletivo consegue se reeleger por exemplo o prazo prescricional para os atos de improbidade praticados no primeiro mandato é contado a partir do fim deste ou do segundo mandato eu gostaria de saber disso então professor Talhos é também é uma situação que não está prevista na lei ela simplesmente fala do término do mandato para a gente analisar bem qual que é a intenção da lei nesse caso é o seguinte quando o agente é político ele está no seu cargo ele tem um poder muito grande vamos imaginar um prefeito ele tem um poder muito grande ali dentro do âmbito municipal ele tem condições por exemplo de acobertar os atos que foram praticados ele tem aí toda essa possibilidade talvez de intimidar pessoas isso pensando no mal gestor claro né não falando de forma genérica mas pensando no mal gestor se ele praticou um ato de improbidade usando o poder que ele tem enquanto prefeito é óbvio que ele vai usar o poder de prefeito para ocultar esse ato para tentar intimidar pessoas se ele tivesse sido o prazo prescricional só do último mandato desculpa do mandato ele se reelege ele poderia continuar usando esse poder poderia continuar utilizando esse poder para não ser investigado ou para que ninguém denunciasse então embora também a lei não seja expressa nós tenhamos aí algumas jurisprudências que nem são tão consolidadas o melhor posicionamento seria que prescrevesse do último mandato só que com a nova lei com a nova lei ela seria da prática do ato da sessão ela aumenta o prazo ela coloca um prazo de oito anos e ela unifica para quando foi da prática do ato o que é algo complicado embora aumentou um pouco o prazo prescricional poderia dar um pouco margem para essa situação que a gente tem que imaginar também uma cidade pequena bem no interior uma cidade bem simples o poder de um prefeito de uma autoridade pública ali é muito grande então todas as alterações tem que levar em conta isso que o Brasil é um país de proporções continentais nós temos aí a improbidade que alcança infrações que chegam a casa dos bilhões e pequenos atos de improbidade que também devem ser punidos que não é porque é pequeno não é porque é uma infração de 500 reais de mil reais que não deve ser punido então balancear e tudo isso é uma coisa bastante complicada Fátima se você me permite esse é um ponto o Tales comentou muito bem essa unificação dos prazos prescricionais houve uma ampliação do prazo de cinco para oito anos e agora existe uma única regra para agentes públicos nas mais variadas situações então o prazo passa a considerar não a natureza do vínculo do agente público mas efetivamente a data da ocorrência da infração ou a data de sua cessação e tem um ponto que está sendo bastante questionado e com razão que é o seguinte o projeto de lei falando aí nas alterações o projeto de lei ele prevê um prazo de 180 dias para a conclusão do inquérito civil que vai apurar ali os indícios os indicativos do cometimento do ato de improbidade né então hoje algo que não existe expressamente no texto da lei né então haveria ali uma amarra adicional para que por exemplo o Ministério Público efetuasse esse trabalho investigativo né preparatório antes do oferecimento da ação então passaria a ter sim esse prazo de 180 dias a lei até projeto de lei até prevê a possibilidade de sua prorrogação por mais 180 dias né mas é sim um fato que várias entidades vários estudiosos do direito administrativo tem questionado tem apontado aí né uma possível fonte sim de impunidade né e com razão dada essa limitação temporal ao trabalho do Ministério Público né esse trabalho investigativo preparatório no âmbito do inquérito civil Tiago e professores eu tô achando que com a aprovação desse projeto de lei quando ele virar lei de fato a gente vai precisar fazer um entender direito novo com vocês inclusive né já tô aqui antecipando o convite pra falarmos dessa dessa nova legislação né pois é realmente Fátima e professor Daudi em relação a revisão da lei você avalia que vai demorar pra ela entrar em vigor e ou se vai ter mais mudanças ainda pela frente eu vislumbro que sim que certamente esse não é o texto não é algo fechado né foi o texto que chegou agora em junho no Senado Federal né na verdade foi aprovado na Câmara em junho e houve um início de discussão no âmbito do Senado Federal e a conclusão agora recente é que deveria haver um aprofundamento dos estudos né então a gente vislumbra que sim haverá uma série né claro a gente falando aí no campo já um pouco mais especulativo né mas a gente vislumbra que sim o Senado Federal no seu papel lá de Casa Revisora ele vai sim efetuar ajustes né no sentido de aprimorar no sentido de colher uma série de subsídios né que várias entidades já manifestaram né que estudiosos preocupações que vários estudiosos têm oferecido a respeito dessas alterações né como o Thales pontuou logo no início existem alterações que na minha visão na minha visão de alguém que estuda o direito administrativo são bastante interessantes mas existem também algumas alterações que geram certa preocupação né então vamos aguardar aí esse trabalho esse nosso processo legislativo né que é bicameral para que realmente a gente tenha ali uma depuração uma boa depuração nessas regras que estão sendo propostas professor Thales queria ouvir também a sua opinião sobre o tempo que esse projeto deve demorar para entrar em vigor e também se ainda terá mais mudanças ou não o que você avalia é como todo o tema polêmico ele gera uma discussão muito grande o que acaba retardando um pouco todo o processo legislativo eu ainda acho que teremos sim muitas mudanças no projeto de lei tem muitas coisas sendo discutidas muitos pontos que são bons muitos pontos que são ruins e é algo que realmente tem uma repercussão muito grande na sociedade então a gente por exemplo logo estamos aí em época política em ano político os próprios políticos os próprios parlamentares vão ter um certo receio de aprovar uma lei que talvez seja vista como benéfica à impunidade porque às vezes analisando de uma forma mais leiga ela em alguns pontos ela realmente pode privilegiar a impunidade então é algo que pode acabar virando uma bandeira política por exemplo quem for contra a lei a lei nova a alteração é a favor da impunidade ou vice-versa então pode acabar caindo um pouco para o campo político aí que vai demorar mais mesmo mas é uma mudança necessária até para a gente realmente ter uma segurança jurídica maior eu creio que muitos pontos devem sim ser revisados ainda vai ser objeto de muita discussão pois há mudanças que não fazem tanto sentido poxa nós já temos uma jurisprudência consolidada nos tribunais naquele sentido porque que a lei tem que vir ao contrário daquilo não é algo assim salutar então tem muito ainda a ser discutido eu acho que isso aí cada vez mais está caindo na imprensa e sempre que cai na imprensa aí a população em geral vê e como o combate à impunidade o combate à improbidade o combate à corrupção é uma coisa extremamente cobrada e o que é muito bom eu acho que ainda eles vão ter que ter muito mais cautela para fazer essa lei virar esse projeto de lei efetivamente virar uma lei ok e hoje você entendeu direito sobre improbidade administrativa e sobre o projeto de lei 10.887 de 2018 que promove ou sugere alterações na lei 8.429 de 92 também conhecida como LIA a lei de improbidade administrativa nós conversamos com o professor Antônio Daud a quem eu agradeço a participação na nossa conversa de hoje professor poxa Fátima eu que agradeço Tiago professor Talhos foi minha enorme satisfação trazer aqui algumas poucas considerações a respeito da lei do projeto de lei que agora está sob discussão a gente espera que a cada dia a gente tenha um aprimoramento no funcionamento da administração pública que essa lei e que essas alterações consigam realmente contribuir para que a gente tenha um país cujas engrenagens funcionem cada vez melhor pautadas pelo interesse público pautadas pela lisura pelo zelo no trato da coisa pública então realmente esse é o maior anseio enquanto profissional enquanto cidadão e é de extrema importância que todos todos os cidadãos todos aqueles estudiosos do direito eles realmente estejam por dentro estejam capazes de acompanhar até mesmo pensando no controle social e consigam de algum modo participar dessas discussões e quem sabe pressionar o nosso legislativo para que a gente tenha e ao final o melhor resultado legislativo em termos dessas alterações mas foi uma enorme satisfação poder estar aqui com vocês e fico aí à disposição para quaisquer dúvidas quaisquer colocações agradecemos agradecemos diretamente porque cada dia mais a população cobra realmente do poder público a lisura a imparcialidade a probidade a retidão e é algo que tem que ser sempre a regra aquela imagem antiga do servidor público corrupto ou que está sujeito a propina isso é algo que há muito tempo já não existe mais há muito tempo não é a regra virou exceção e nós que somos servidores também temos a intenção realmente de que haja um combate muito firme contra esse tipo de atitude porque é do nosso interesse que aqueles que não coadunam da mesma posição da mesma do mesmo zelo pelo interesse público realmente serão extirpados do serviço público realmente não é para ter lugar esse tipo de atuação e a legislação sim tem que sempre caminhar aí nesse sentido e a gente sempre torce muito para que os parlamentares também tenham essa visão e também procedam dessa forma também foi um prazer estar aqui conversando com o meu colega de trabalho também colega servidor professor Daud é sempre aí um prazer enorme também fico à disposição para futuros convites futuras dúvidas e mais uma vez muito obrigado pelo convite foi um prazer participar é isso pessoal antes de encerrar eu lembro para você que o Entender Direito está na programação da TV Justiça da Rádio Justiça e no canal do STJ no Youtube e em podcast nas plataformas digitais de sua preferência a gente se encontra tchau 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 e aí tchau tchau Obrigado.